Será que somente os ideais superiores são suficientes para legitimar a posição de uma pessoa? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem. Elas não entendem essa relação entre esses dois elementos que, se não for bem compreendido, pode levar com que a pessoa se confunda e ela não alcance o que ela está almejando, o que ela está obtendo. Então, vamos lá. Referimos-nos à questão das boas ideias, dos planos, dos ideais superiores, da pessoa que ela tem propósitos na mente, ideias. E tudo isso é importante. Aliás, toda grande realização começou na ideia, começou no pensamento. Nós não podemos desprezar, menosprezar essa parte do processo. Acontece que, se isso não for conjugado a realizações concretas, a ações, tem pouca utilidade. Vão servir de pouca coisa os ideais superiores, se eles não forem acompanhados de ações adequadas para concretizá-los. E por que as pessoas, às vezes, têm tanta dificuldade em avançar do campo das ideias para o campo da ação? A verdade é que, quando a gente está idealizando alguma coisa, é muito bom, não é? Pensando sobre um novo projeto, idealizando uma mudança de hábitos, imaginando o que a gente pode fazer com tudo aquilo que a gente vai conseguir, quando a gente alcançar aquela posição que nós queremos. Tudo isso é extremamente confortável, porque está dentro da nossa cabeça. Porque a gente só está trabalhando com aquilo que está dentro do nosso cérebro. E aí é tranquilo, a gente só está pensando. Acontece que existem três elementos que explicam por que da dificuldade da gente sair desse campo das ideias que é tão confortável, sonhar. E, novamente, nada de errado com isso. Mas ficar só nisso não vai resolver o nosso problema. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que, quando a gente parte para a ação, efetivamente existem desafios, problemas, situações, circunstâncias, recursos, que vão se mostrar, às vezes, insuficientes, com problemas. A gente não vai encontrar, na realidade, uma réplica exatamente igual daquilo que a gente está idealizando. A ação vai mostrar outras coisas que nós vamos precisar aprender, vai mostrar limitações de recursos que a gente vai precisar superar, habilidades que a gente vai ter que desenvolver. E isso, às vezes, faz com que as pessoas desanimem e fiquem no campo das ideias, que é muito mais confortável. Então, primeira razão, a realidade oferece mais desafios, mais necessidade de aprendizado e desenvolvimento de habilidades, do que a gente ficar no campo das ideias. Mas tem uma segunda razão também. Enquanto a gente está idealizando, ninguém critica, ninguém fala mal, ninguém vem lá botar o dedo, apontar problema, desmerecer, desqualificar, desestimular. Mas quando a gente parte para a ação, salvo raríssimas exceções, vamos encontrar pessoas que criticam, pessoas que acusam injustamente, pessoas que condenam, pessoas que apontam problemas, e que às vezes se colocam como verdadeiros adversários daquela ação que a gente quer concretizar, apesar dela estar inspirada em ideais superiores. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos lembrar que se a gente se dispõe a fazer alguma coisa, ainda que seja uma coisa muito boa, útil, correta, sem nenhum erro, ainda que seja algo inspirado em coisas muito boas, nós podemos sim receber críticas. Lembremos que o próprio Cristo, que trouxe uma mensagem de amor, de fraternidade, de união, não viveu sem adversários, sem pessoas que fossem ásperas e críticas com as suas ideias e com a sua pessoa. Lembremos de uma coisa, ninguém reclama de quem não faz nada. Ninguém reclama de quem não faz nada. Se a gente está sem fazer nada, ninguém vai reclamar da gente. A partir do momento que a gente se dispuser a fazer alguma coisa, há chances de que surjam adversários críticos, às vezes contumazes. Essa segunda razão, que é uma dificuldade, às vezes as pessoas, diante da primeira crítica, diante da primeira adversidade, diante do primeiro erro que alguém aponta, a pessoa volta para o campo das ideias, ou às vezes até desiste e entra na lamentação e no desânimo. A terceira razão é que os ideais superiores, por melhores que eles sejam, por mais importantes, eles não são garantia de que nós vamos, de fato, nos aperfeiçoar, nos melhorar e nos tornar aptos a níveis diferentes de progresso e evolução. É preciso que a gente avance no campo da concretização para que aquilo não seja somente um conjunto de ideais, mas se torne também parte do que nós somos, de fato. E isso exige a gente sair da nossa zona de conforto, isso exige com que nós nos aperfeiçoemos. Então, a concretização, a ação, não é somente algo que a gente faz, mas é algo que transforma quem nós somos. E muitas pessoas acabam que, diante dessa proposta de se mudar, de se transformar, preferem ficar como estão. E eu quero ser muito transparente com vocês. Dá trabalho concretizar. É difícil. Existem obstáculos, desafios, críticas, necessidade de mudança. Só que, vale a pena. Vale a pena conjugarmos, unirmos ideais, pensamentos, sonhos, a ações concretas. Porque a vida não vai nos perguntar quantos projetos nós idealizamos, quantos sonhos tivemos, quantas ideias a gente acalentou na nossa mente. A vida vai nos pedir o que nós, de fato, realizamos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos hebreus, aliás, um escrito extraordinário do Novo Testamento. No seu capítulo 12, versículo 13, Paulo diz o seguinte, Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se entrave, mas antes seja curado. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, Intentar e agir. Lembrando que o comentário de Emmanuel está no sexto volume da coleção Evangelho por Emmanuel, dedicado aos comentários, às cartas de Paulo. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à boa vontade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faz isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Uma relevante página de Emmanuel, nos lembrando a necessidade de conjugar ação e ideais. A gente não ficar só no campo das ideias. O desafio para a gente hoje não poderia ser outro que não vasculhar o baú das nossas ideias, dos nossos sonhos, e a gente avaliar o que é que eu estou efetivamente fazendo para que eles se tornem uma realidade. E caso a gente descubra que não estamos fazendo muita coisa, não vamos nos culpar, não vamos lamentar, vamos aproveitar as horas do dia, da noite, aquilo que estiver à nossa disposição, para agir na direção dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.